E aí E aí Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Armarinho São José. Eu sou a professora Carla da Círculo e hoje a gente tá num horário diferenciado aí, né? A gente tentou fazer aula pela manhã, mas como eu tava sem os meus diretores... Tá vendo, diretor? Eu não vivo sem você. Desculpe. Não vivo sem você, diretor. Eu sei. Ah, não dá muito certo, gente. Ficou eu e o diretorzão, o Rodrigão, fazendo aqui. Acabamos que a gente se enrolou tudo, porque... Bem, tipo, nove e cinquenta e seis. A gente tava sentado, gente, juro. A gente tava sentado aqui na frente desde as oito e meia. E o Rodrigo... Verdade? E o Rodrigo vendo o vídeo que a Scarlett tinha gravado pra ele. Ah, vai dar certo? Vai dar certo. Aí, o que aconteceu? Olha, ele veio. Acabou a luz oito e cinquenta e quatro. Só que ela demorou um pouquinho, tipo, um pouquinho assim e já voltou. Só que quando acontece isso, daí caiu a internet, né? Aí desconfigurou tudo que a Scarlett tinha feito. Pronto. E daí, diretor? E daí? A Scar tava fazendo implante. Como é que eu ia ligar pra ela? E aí, a gente não ficou meio que perdido. O Rodrigo, vamos entrar e, no fim, o que que era o problema, gente? Não era nada de configuração. Estou só contando pra vocês dar risada, tá? Era porque tava com a internet do Rodriguinho, que a internet do Rodriguinho é separada. Porque é muito lá atrás, então ele tem um outro código de internet. É isso que fala, diretor? É um outro Wi-Fi. Um outro Wi-Fi. E tava conectado no Wi-Fi do Rodriguinho. Então, por isso, nunca que ia pegar aqui na frente e ia ficar travando mesmo, né? Porque na frente é minha. É pra usar aqui na frente, a gente é separada com... É três internets? É, duas. Duas? Mas por que tem a 2G? É a mesma internet. É mesmo? Porque na frente eu fico usando a 5G, que é pra mim gravar, né? Bem coladinha aqui em mim. E a do Rodriguinho lá atrás, pra ele poder estudar. Então, foi isso, gente. Então, tava conectado na do Rodriguinho e a gente não sabia. Então, podem dar risada, tá? Que a gente não consegue fazer as coisas sozinha. É, deixa eu ver o que mais. Boa tarde pra todo mundo. Sejam todos... Meu celular tá aqui do lado, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Compartilha a nossa live. Hoje a gente vai fazer a camisa do Luca e o bracinho dele, tá? Então, a camisa dele é uma camisinha bem fácil de se fazer. Não é muito difícil, não. E a gente... Eu vou passar com vocês aí bem do comecinho dela. Tudo direitinho. E vou mostrar como é que a gente fez o bordado dela aqui, tá? E eu acho que é só, né? E amanhã a gente tem a nossa montagem do projeto aí. Daí vai ser às 9 horas mesmo, tá bom? Só hoje que a gente tá aí em horário excepcional, às 16 horas. O ajudante, o meu estagiário, né? Ele tá aqui embaixo, querendo subir. Então, eu já vou subir. Porque se não, depois da hora que eu começar a gravar, ele vai ficar enchendo o saco, né? Então, já vamos colocar ele aqui mesmo, pra ele poder ficar, né? E eu acho que é isso aí que a gente tem pra falar pra vocês da aula de hoje, o que aconteceu no meio do dia. E vocês não acreditam. Eu achei que esse cara tinha demorado um monte lá no dentista, né? Aí, quando a gente acabou de desligar, o Rodriguinho agora chegava. Chegaram que era 9h30, mais ou menos, né, diretor? É, 9h20. 9h30, 9h20. A hora que a gente desligou, eles chegaram. Eita! Porque, na verdade, o Rodriguinho ficou, o Rodriguinho que foi, porque a gente achou que a Scarlett já vinha meia tordoada. E o Rodrigu achou que ia demorar muito e ele tinha que voltar a trabalhar. Então, a gente pensou um monte de coisa que não deu nada certo. Mas, enfim, resolvemos tudo e estamos aqui agora. E vamos começar aí a fazer a nossa camisetinha, tá bom? Bora pra lá. O diretor tá mexendo com o estagiário e não pode mexer com o estagiário, tá? O estagiário fica nervoso. O estagiário não gosta que provoca ele. Opa! Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu tirei o CIF, né? Pra que vocês... Tirou? Tirei. É, o Nick Cleito com o estagiário de nome de filme, né? De filme de... Nossa, o diretor. Onde que eu tô aqui, diretor? Aí é o C, né? É aqui, diretor? Não. Diretor, você andou... É mais pro meu lado. Aqui. Pro meu lado. Aqui. E mais pra baixo. Verdade, Maria. Falta a cauda, né? Vamos fazer a cauda amanhã daí? Mais pra baixo. Aqui? Isso. Nossa, gente. Se eu soubesse aonde que eu tô trabalhando que o diretor não centraliza a câmera... Gente, eu não vou mais pagar pra esse moleque. Juro pra vocês. Não vou mais pagar salário pra ele. Não vou. E olha, eu pago bem. Vocês não sabem quanto que eu pago desse carro. Pronto. Arrumou, diretor? Amei. Onde que eu venho? Você quer trabalhar aí? É, aqui mais ou menos, diretor. Porque ele quer que eu trabalhe nas laterais, gente. Pronto. Oi, Cleide. Tudo bom? Vamos lá, então. Aí, a gente vai fazer essa camisa aqui, tá? Vamos começar pelo bordado? Porque ela já tá aqui. A gente já fala do bordado. E depois a gente faz o coiso. Ó. Eu deixei esses fios aqui dentro. Mas tem que esconder tudo, tá? Igual tá aqui, tá, gente? Ó lá, a Vera tá com assistente no colo também, né? Essas assistentes, né? E aqui a gente tem que esconder esses fios, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês e falar do bordado. Vamos lá. Ó. A gente vai fazer como se fosse um xadrezinho na roupa dele, tá? Então, a gente vai usar como referência um pontinho. E pra separação, a gente vai usar três pontinhos, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três. E pra fazer aqui, eu tenho aqui... Boa tarde, Sônia. Dois pontinhos de separação. Tão entendendo, ó? Então, eu faço aqui um xadrezinho mais perto. E depois eu dou uma separação maior, tá? Ó. Tão vendo? Aqui. Eu não fiz... Eu não fiz a... Aqui atrás. Então, eu quero mostrar pra vocês como é que a gente faz esse xadrezinho aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O que que a gente vai fazer, gente, ó? Tão vendo aqui, ó? Pra ficar mais fácil, ó. Eu vim daqui e vou vim aqui e vou vim até aqui embaixo, tá? Porque eu parei aqui, ó. Tão vendo? Então, eu vou pegar o verde, o Tiffany, Amiguruni Soft, 50, 78, o mesmo que a gente usou na calça, tá bom? Obrigada, Andréia! E vou pegar uma agulha de bordar. Uma agulha de bordar, não. Essa agulha mesmo que a gente costura, tá? Gente, ó. Só que eu vou falar bem desse xadrezinho pra vocês. Esse xadrez, pra ele ficar bonito, você tem que, ó, fazer muito bem pensado o desenho dele, tá bom? Então, ó, você vai vim, vai vim fazendo aqui atrás, depois você vem aqui, ó, eu parei aqui, você vem e vai seguindo aqui, tá? Então, você precisa meio que desenhar ele ou na sua cabeça ou fazer com a caneta mesmo aqui, pra que ele fique bem bonitinho, tá? Olha lá, gente, olha lá, pra gente centralizar, mas ela sai. Ah, é verdade, isso aí, aqui, ó. Vou indo aqui, ó. Aí, o que que acontece? Pra que ele fique bem bonitinho e esconder os fios, tá? Não me deixe isso aqui, aqui dentro, que eu não arrematei nada. Então, precisa se arrematar igual tá aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, lembra que eu parei aqui, ó. Calma aí, ó. Tão vendo aqui? Tá aqui um, eu vou vir o outro aqui. Então, o que que eu vou fazer, gente, ó? Eu vou entrar aqui, tá, ó. Vou puxar o fio. Ó, e vou deixar essa ponta aqui dentro, tá bom? Que depois eu vou esconder ela. Aí, o que que eu vou fazer, gente, ó? Eu vou vir aqui, reto aonde eu vou trabalhar, tá, ó. Ó, aqui. E vou meio que trabalhando e escondendo aquele fio ali atrás. Então, vamos lá. Como que vai ser feito aqui, ó. Ó, ó. Eu venho trazendo esse fio junto comigo. Olha aqui, ó, o fio daqui. Eu passo ele por cima dele, ó. E vou sair aqui. Ó, tão vendo, ó. Aí, eu venho, pego um pontinho, ó. Saio aqui na lateral, ó. E venho, ó. E saio aqui dele. Vocês tão vendo o que eu tô fazendo? Ó. Aí, eu venho e botar de sida. E venho aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazendo, pessoal? Eu venho trabalhando, ó. E escondendo esse fio aqui. Por quê? Calma aí. O que que eu tô fazendo? Ah, eu tô subindo, não é pra subir, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Eu já fiz um negócio que eu não podia. Que eu fiquei olhando nas mensagens, ó. Eu tenho que tirar agora aqui. Porque ele é reto, tá? Ele não é aqui. Então, o que que você vai fazer? Achei que estava desfiando o fio amigurumi. Não, tô bordando ele aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó. Eu venho aqui e vou seguir reto até aqui atrás, ó. Então, eu venho aqui. Vou voltar aqui de novo pra ficar bonito, tá? Ó. E vou vir aqui. Bem aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó. Eu venho, gente, descendo reto aqui, ó. Só que eu tô escondendo esse fio aqui atrás. Eu venho meio que passando por cima, sabe? Pra depois eu poder segurar, ó. Então, eu venho aqui, ó. Ó. Tão vendo? Porque eu vou descer aqui. Aí, vem aqui. Cês tão entendendo o que eu tô fazendo? Ó. Então, eu uso um pontinho de base, gente, ó. Aqui. Aí, eu venho aqui. Deixa eu ver se aqui é... Ó. Tem que cuidar de tudo isso. Eu tenho que vir e tenho que passar por cima dele aqui, ó. Tá escondendo o fio. Aí, eu venho novamente, passo por cima, ó. E tô vindo aqui. Só que agora eu já vou descer, ó. Então, eu venho aqui, ó. Vou descer aqui, tá? Ó. Venho aqui. E venho aqui. Agora, eu não vou mais cuidar de trás, tá? E depois, eu escondo o fio lá. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Ó. Eu vou descer reto aqui. Porque eu já vim de lá de trás, ó. Então, eu venho aqui, ó. E vou trabalhar descendo aqui, ó. Porque a minha listra é essa. Então, eu vou seguir... Boa tarde, Regina. Eu vou seguir essa listra aqui, tá? Depois eu escondo o fio lá. E aí, eu venho aqui, ó. Gente, eu vou fazer ainda essa técnica, tá? Numa saia. Porque... Mas eu vou usar mais cores, tá? Ó. E eu venho fazendo isso aqui, ó. Tão vendo? Ó. Usando um pontinho como referência pra separação. E usando um pontinho de bordado, tá bom? Eu quero fazer uma saia toda xadrez assim. Eu acho que vai ficar muito bonito. Oi, Carla. Tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Ó. E venho aqui fazer. Achou legal, Andréia? Ó. Gente, essa parte do bordado aqui, do xadrez, né? Você tem que fazer com bastante paciência, né? Com bastante calma. Fazer aqui pontinho por pontinho. Ai, que delícia! Pontinho por pontinho. E aí, eu venho bordando, ó. Cheguei aqui, gente, ó. Vamos lá. Cheguei aqui no final, tá? Como é que vai funcionar esse final? Venho, arrumo direitinho, ó. Então, o que que eu vou fazer? Lembra que a gente tava pulando dois pontinhos aqui, ó? Eu venho, eu entro o meio aqui, assim, aqui, ó. Que vai esconder o ponto, se quiser, aqui, ó. E vou sair aqui, tá? Ó. Escondi o ponto, ó. Passei meio por dentro, tá bom? Aí, eu venho aqui, ó. Ó, aonde eu vou trabalhar, ó. Pra vocês poderem ver aqui, ó. Aí, eu venho aqui e vou ajeitando ele aqui, ó. Tá? E vai ser a mesma coisa, gente, ó. Eu venho, ó. E vou subir aqui reto, tá? Amo bordar. Aí, então, vai dar super certo, ó. Você vai imaginar aí um xadrezinho pulando os pontos, né? Que vai subir aqui bordando e escondendo o fio. Eu tentei fazer com o fio mais fino, né? Com o aquarele que eu uso, ou o rubi. Mas, não ficou legal, porque sumiu no ponto. Aí, eu acabei usando o fio de amigurumi mesmo, que deu certo, tá? Vocês podem também tá usando coisa. Charme. Ou Anne. Cléia, eu acho que não vai dar, não. Mas, Charme também. Charme e Anne, eu acho que vai dar certo também. Eu não testei pra ver, tá? Aqui. E venho subindo retinho, gente. O importante é você subir retinho. Ó lá. Subir retinho. E... E vim aqui, ó. Então, eu venho... E vou passar no pontinho do lado. Ó. Aonde eu vou descer aqui novamente, ó. Vou virar aqui pra trabalhar. Aonde eu vou descer aqui novamente no pontinho da lateral, ó. Vocês entenderam o que eu quis dizer pra vocês, gente? Como é que vai funcionar esse bordado? Esse xadrez, na verdade? Vocês entenderam? Ó. Vocês podem fazer primeiro tudo na vertical e depois na horizontal. Ou começa tudo na horizontal e depois vão pra vertical, tá? Boa tarde, Elda. Fazer uma saia de festa junina, assim. Muito bonito, né? Ó. Ó. E aí a gente vai bordando, tá? Só vou terminar aqui embaixo. Pra vocês verem aqui. Ó, os pontos não deixam você entortar, né? Porque ele já tem a... Um segmento aqui que a gente vai seguindo. Então, não tem problema. Ele não entorta os pontinhos, né? Então, você vem aqui... Fazendo bordado. Sim, né? Então, agora eu só vou coisar aqui. E aí a gente vai fazer a camisa pra vocês verem. E amanhã a gente fala do rabinho no começo da aula, tá? Ó. Aqui. Aí, pessoal, ó. Eu venho aqui novamente, ó. Saio aqui. E aí eu vou pular aqui novamente duas carreirinhas de ponto, né? Ó. Passo aqui por dentro, meio que escondo aqui e venho aqui na outra carreira, ó. Só que eu não posso fazer isso, ó. Fiz isso, tenho que voltar. Não pode aparecer. Então, eu volto novamente. Aí eu volto, escondo os fios, né? E venho aqui pros dois e venho fazendo até chegar aqui, tá? Tenho tudo isso aqui pra bordar ainda, tá? Mesma coisa, eu bordo o braço. Ó. Eu já tinha desistido. O diretor falou que já tinha desistido. Só que aqui, gente, ó. Uma questão aqui. Ó. Então, aqui, como eu parei de bordar aqui, ó. Vocês vão ter que vir daqui, ó. Então, aqui, na verdade, ó. Você já vai ter que vir aqui e subir até aqui em cima, tá? Quer que eu faça pra vocês verem? Vou fazer aqui, gente. Ó. Que vocês vão ter que chegar até ali na frente pra encontrar o fio. Então, eu venho, ó. Aqui. Vou esconder aqui. Não. Venho aqui dentro. E vou sair aqui. Então, eu vou fazer até chegar ali em cima pra vocês verem ali, tá? Ó. Então, eu venho, ó. E vou sair aqui. Lembrando de bordar, ó. Vou segurar aqui, ó. Lembrando de bordar pontinho por pontinho, tá? Ó. A gente nunca tem que ter paciência e atenção, ó. Então, você tem que vir aqui fazendo. O diretor é bem paciente. A nossa, o diretor é, gente. Queria que vocês vissem. Mas, engraçado. Sandra, eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. Pra vocês. Olha lá. Olha lá. Pra vocês dele. Vou contar aqui. Eu não gosto de fazer fofoca, sabe? A moto dele. Nossa. Mas para que anda. Entendeu? Ele vive empurrando essa moto pra cima e pra baixo. Daí a moto dele. Ah, tá funcionando, diretor? Tá. Tá caindo os negócios. Tá caindo os negócinhos. A moto dele vive pra cima e pra baixo. Tava na oficina. Ele foi buscar hoje de novo. Quando ele não arruma. Engraçado. Ficar empurrando esse negócio pra cidade, ele fica. Não entendo. Não entendo, gente. Quando ele sai com a moto, mas já fica aqui dando risada. Ele vai vir. Eu caio esse card e falo. Será que vem empurrando? Não. Eu vou usar a 2,5, Juliane. Que é a amigurumi soft. Daí eu tô chegando aqui, gente. Tô dando a volta. Ó. Pra vocês verem que eu vou parar aqui do lado. Daí, engraçado. Ele não tem paciência de ficar aqui fazendo. De ficar empurrando aquele negócio pesado. Aí, pra ruim, ele fica. Cada gosto, né, gente? Não é pesada? Não. Para de falar mal dela. Ó. Cheguei aqui, ó. Aonde eu tinha parado, ó. Boa tarde, Nilma. Ó. Voltei aqui novamente, ó. Viu aonde eu parei? E vou entrar aqui, ó. Pra mim seguir já daqui. Tá, ó. Então, agora eu vou virar aqui, ó. Vou trabalhar pra cá. É tudo questão de sofrência mesmo, gente. Nunca vi. Cada um tem a sua sofrência. Ó. E aí, eu tô vindo aqui na lateral. Vocês tão vendo o que que eu fiz, gente? Ó. Eu vou aproveitar o fiozinho até o final, tá? Ó lá, Ivone. Eu tô pensando. Ó lá. Ó. Mas não é difícil, gente. Eu fiz. Não é tão difícil, não. É só uma questão mesmo de paciência aí pra vocês fazerem, ó. Tá? Eu vou parar aqui. Porque ela não vai chegar até o final. E isso me agarrou ódio nesse momento. Porque ela não vai chegar. Ou vamos tentar chegar. Vamos ver, gente. Quem aposta que chega ou não? Vamos ver. Vamos ver. Ai, minha nossa senhora. Que se o fio não der aqui, eu vou morrer. Ó. Fica aí, fio. Ó. Vamos ver, vamos ver. Ai, minha nossa. Vamos ver se chega. Não sei não, hein. Parou aqui. Tá? Eu vou ter que fazer uma rezinha ali depois. Não chega. Não chega mesmo. Não chegou. Ai. A gente respira, né? E aí a gente... Aí a gente respira e deixa pra depois. Que agora eu vou dar aula pra vocês. Cansei já de bordar, ó. Enquanto a gente conversou, eu bordei, ó. Ó lá, ó. É verdade, Helga? Não chega, viu? Ó lá, ó. E aí eu tenho que fazer essa lateralzinha aqui. Ai, pega uma agulha melhor. Verdade. Limita ideia ótima. Vou deixar aqui. Pra depois que eu parar de dar aula pra vocês, eu fazer, tá? Então, bora lá começar a camisa, tá bom? Deixa aí o bordado pra depois. Já aprenderam o mesmo. Então, vamos pra camisa. Então, vamos lá, gente. Pra camisa... Então, vamos lá. A camisa, ela é aberta, né? Aqui. Então, olha só. Eu vou precisar pra essa camisa, gente, ó. Então, vamos lá. Três pontos na frente, ó. Aqui em cima. Três pontos na frente. Um ponto... Vai contando aí, diretor. Um ponto pra separar. Três pontos na frente e um ponto pra separar. Quanto dá? Quatro pontos. Mais três pontos do braço. Sete pontos. Mais um ponto pra separar. Oito pontos. Mais seis pontos da costa. Bicho, Maria. É... Quatorze. Seis pontos. Quatorze. Quatorze. Mais um ponto pra separar. Quinze. Mais três pontos. Dezoito. Mais um ponto pra separar. Dezenove. Mais três pontos. Vinte e dois. Então, nós precisamos de vinte e dois pontos pra começar esse casaco. Como que eu cheguei nessa conta? Contando comigo, né? Contando com você, né? Claro. Óbvio, óbvio. Como que eu cheguei nessa conta? Eu simplesmente separei, né? Contei lá os seis pontos da frente. Que é a do meu pescocinho. E separei. Então, eu usei seis pontos nas costas. Pus três pra um lado. Três pro outro. E a manga também são seis. Eu separei três pontos aqui, tá? E um ponto pra separar. Pra gente poder fazer as cavas. Porque essa blusa é em raglan. Ai, eu falei chique. Raglan. 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 Tá? Ó, ó. Raglan. Beleza? Aí, vamos começar. Então, a gente tem que fazer 22 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e um, vinte e dois. Vinte e duas correntinhas, que é o que o diretor contou. Aí, a gente vai fazer mais uma pra poder virar. Então, são vinte e três. Beleza? E agora, a gente vai dividir aqui frente, braço, costas, braço, frente, tá? Então, vamos lá. Ó. É de soft, Márcia? Então, ó. Vou pular o primeiro, vou fazer três pontos, ó. Um, dois, três. Esse diretor é animado, é professor também, ó lá. Três pontos. Aí, no quarto ponto lá que o diretor contou, a gente vai vir, vai colocar um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base. É, olha só. Então, a gente tem um ponto, duas correntinhas e um ponto no mesmo ponto de base. Que é a minha frente e vamos separar. Esse aqui é a separação da frente com o braço, tá? Eu também falei pra vocês aí que o braço é três pontos, né? Então, vamos fazer os três pontos do braço. Um, dois, e três. Acabei de fazer os três pontos do braço. Agora, eu venho pro próximo pontinho e vou fazer a separação. Um ponto, duas correntinhas e um ponto. Então, já temos uma frente e as duas separações e o braço no meio. Agora, eu vou fazer as costas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos pra próxima separação. Obrigada, Yara. Próxima separação. Um ponto, duas correntinhas e um ponto no mesmo ponto de base. Então, a gente tem tipo um lequinho, né? Tô fazendo a próxima separação. Agora, eu vou fazer aqui os três pontos do braço, ó. Um, dois, e três. Acabei de fazer o braço. Aí, eu chego aqui no próximo pontinho e vou fazer a separação. Um pontinho, duas correntinhas e um ponto. E agora, eu venho e vou fazer os três pontinhos restantes. Um, dois, e três. Diretor, cadê o áudio de parabéns pra você? Parabéns, o diretor contou certinho. Parabéns. Vamos lá, gente. E o diretor contou certinho e deu super certo, tá? Então, olha só, gente. Nós temos frente, separação do braço, braço, separação do braço, costa, separação dos dois braços aqui e a frente. Eu não tenho café, Yara. Meu café acho que já fez gelão. Posso, Juliana? Vamos lá repetir. Me falem aí. E o diretor aprendeu a contar, tá? De parabéns, tá? Viu? Você tá de parabéns, diretor. Obrigado. Viu, gente? A Juliana se perdeu nas contas. Então, vamos lá novamente que eu vou explicar o que a gente fez aqui. Nós contamos 22 pontos, né? Por que que a gente contou que a gente tem 22 pontos aqui na correntinha? Por quê? Por que a gente tem... Vamos lá, vou vir aqui. Por que que a gente tem um total de 22 pontos e chegou nesse total? Por que eu tenho três pontos na frente, um pontinho pra separar. Três pontinhos do braço, um pontinho pra separar. Seis pontos das costas, um pontinho pra separar. Três pontos do braço e um pontinho pra separar. E três pontos da frente, ok? Então, vamos lá, gente. Isso que... A gente chegou aqui nos 22 pontos. Então, olha só. Vamos lá. Deixa eu colocar um alfinete aqui, ó. Porque o meu EVA, então, vai dar certo. Então, diretor, tá de zoom já? Tá. E tá bem bom assim? Tá. Então, vamos lá. Eu fiz aqui as 22 correntinhas que a gente contou lá no comecinho, né? Que foi os pontos da frente, das costas e do braço, né? Pra gente poder separar. E coloquei uma correntinha a mais pra poder virar. Lembra que eu disse pra vocês que a gente tinha três pontos na frente? Então, eu fiz aqui, ó. Três pontos. No quarto ponto, que é aquele ponto de separação que eu disse pra vocês, eu coloquei um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. No mesmo ponto de base. O braço, gente, também é três pontos. Então, eu fiz um, dois, três. Vim aqui no quarto ponto. Eu falo no quarto ponto, mas não é quarto ponto, né, pessoal? Pra vocês entenderem, ó. Fiz um, dois, três. Venho no quarto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Tudo no mesmo ponto. Então, o que que acontece? Esse lequinho que a gente faz aqui... Diretor, dá mais um. Esse lequinho... Não tem como. Não tem como? Não. Esse lequinho que a gente faz aqui é a separação dos dois braços, tá? A dos dois braços. Do braço. Que separa o braço da frente e separa o braço das costas, tá? Aí, eu cheguei nas costas, ó. Nas costas, eu fiz seis pontos, tá bom? Ó lá. Fiz seis pontos aqui. No sétimo, eu vim e coloquei um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Que eu tô separando o braço das costas aqui. Voltei pro braço. Aqui não é três? Então, eu também tenho três pontos aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, eu coloco um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. E aí, eu faço a outra lateral da frente, né? Um, dois, três. Beleza? Entenderam enquanto eu bebo água? Aí, vocês me falam. Então, isso daqui que a gente fez, gente, é só pra separar o braço das costas e da frente, tá? Então, vamos continuar. Agora, eu vou pra segunda carreira. Agora, gente, eu já nem conto mais, tá? Porque o que que eu faço? Eu subo uma correntinha e venho trabalhando ponto sobre ponto, ó. Então, eu venho colocando ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou vir aqui. Um, dois, três. Quatro. Porque a gente tinha três. Cheguei aqui dentro do meu lequinho, novamente, dentro do lequinho, tá, gente, ó. Dentro do lequinho, eu venho e faço uma correntinha, dois pontos, um ponto, duas correntinhas e um ponto, tá? Agora, eu vou vir pro braço, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Porque ele tem aumento dos dois lados, né, pessoal? Por conta do lequinho que a gente faz, ó. Cheguei no lequinho, ó. Um ponto, duas correntinhas e um ponto. Cheguei nas costas. Vamos lá? Vou fazer ponto sobre ponto. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai sim, Sandra. Sete, obrigado. E oito, tá? Cheguei aqui, fiz os oito pontos. Por quê? Eu tenho aumento aqui e tenho aumento aqui, né? O que a gente tem aqui é a correntinha. Faz um ponto, duas correntinhas e um ponto dentro do lequinho. Aí, eu venho pro próximo aqui do braço e vou. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, o que que acontece, gente? Em cada braço, aumenta dois pontos e nas costas, aumenta dois pontos. E na frente, aumenta só um, porque a gente só fez aumento de um lado, tá? Ó. Então, aqui tem quatro. Um, dois, três e quatro. Ok? Isso aqui que eu tô fazendo é a cava da minha camiseta, né? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Volto o trabalho novamente e vou continuar a mesma coisa, ó. E venho aqui, ó. Cheguei aqui, entro dentro novamente e vou fazendo aqui, ó. Então, agora, ali na frente é cinco, aqui é oito, se eu não me engano, né? E nas costas é dez. Então, a gente vai aumentando de dois em dois. Se vocês quiserem, aí, anotar, vocês vão anotando, ó. E ele vai virando, né? A camisa aqui dele. E vamos fazendo aqui, pontinho. Ó lá, Ivone, mais ou menos. Mas não é difícil, não, Ivone. Se você for se perdendo, você volta a olhar o vídeo aqui que você vai entender, ó. Que agora, ó, tô fazendo, ele tem dois aumentos aqui, ó. Então, no começo e no final. Porque quando a gente faz, ó, dentro aqui do lequinho, ó, a gente faz um ponto, duas correntinhas e um ponto. Então, a gente tem um aumento aqui e um aumento aqui. Então, aumenta nos dois lados. Então, a gente já fez aqui o segundo. A gente já fez o terceiro aumento, né? Que a gente já começou com o aumento. Então, eu cheguei aqui, ó, no último lequinho. E vou, um ponto, duas correntinhas e um ponto. Tudo com ponto baixo, Andréia, ó. Aí, eu venho aqui. Então, ele vai ficando assim, gente, ó. Você já vai entender agora aqui, ó. Dele, você vai fechar ele aqui na frente, ó. Calma aí, deixa eu tirar o fio aqui. Você vai fechar o fio aqui na frente. Depois, você vai assistir novamente, Sônia, você vai entender, ó. Você vai fechar aqui na frente, você já vai entender, ó. Nós estamos aqui na gola. Olha a manga dobrada aqui e a frente da blusa aqui, ó, tá? Então, isso que eu tô fazendo de fazer esses lequinhos aqui, ó, nada mais é que é pra aumentar a blusa dele e abrir, ó, tá? Ó, vou fazer mais uma carreira aqui, tá? A gente tá indo pra quarta carreira de aumento. Eu comecei com carreira, ó. Fiz a primeira, a segunda e a terceira. Agora, eu tô indo pra quarta, ó. Vocês vão fazer cinco carreiras de aumento, tá? Cinco carreiras. Pra aí, começar o braço, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou chegar aqui, vou colocar dois pontos até chegar ao final. Você vai fazer cinco carreiras assim de aumento, tá bom? Quando você terminar as cinco carreiras, você vai pra sexta. A sexta carreira é a hora que você vai fazer a manga, tá? Então, na sexta carreira é a hora que você vai fazer a manga. Como é que você faz a manga, ó? Entra dentro do lequinho, faz um ponto baixo. E aí, você vai fazer quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. E vai prender aqui na próxima, no próximo lequinho. Aqui? Isso. Entendeu? Vamos lá novamente, ó. Quando eu fizer as cinco carreiras aqui de aumento, né? Que a gente tá fazendo aqui nas quatro pontinhas, ó. Vocês estão vendo ela vira as pontinhas aqui. Na sexta carreira, você vai vir, vai fazer quatro correntinhas e vai prender aqui na próxima alcinha, tá? No próximo lequinho. Prende com ponto baixo e vem, ó, fazendo ponto baixo aqui pra chegar até lá no outro lado, tá bom? Ó. Aqui. Olha só. Aí, você faz primeiro as cinco carreiras. A gente só fez três, tá? Faz cinco. Ó. Cheguei aqui. Vou entrar aqui no próximo lequinho, ó, que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Isso. Aqui no próximo lequinho. Vou fazer um ponto baixo e vou fazer um, dois, três e quatro. Ó. E aí, eu venho e fecho. Não é difícil, gente? Se vocês olharem novamente, vocês vão entender, ó. Aí, eu venho aqui, fechei. Deixa eu fazer os quatro pontinhos. Que aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Os quatro pontinhos, não. Até chegar lá no outro lado, né? Eu vou pegar ali o corpinho pra vocês entenderem o que que eu fiz. Pera aí. Opa, aqui. Ó. Quando eu fiz essas correntinhas aqui do bracinho, ó. Tão vendo, ó? É pra fechar. Então, olha aqui, ó. Olha só. Eu venho aqui, ó. Ó. E aqui, a gente vai colocar o bracinho dele, ó. Tão vendo? Ó. Então, eu simplesmente fechei o bracinho aqui. Tá? Na sexta carreira. Aí, depois, vocês vão descer depois das carreiras, que você terminou o bracinho. Você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vai ser depois da sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda. Então, vocês vão ter que tá fazendo doze carreiras no total, tá? Então, a gente vai ter doze carreiras aqui. E como que a gente volta? É simples, gente. Agora, a gente vai voltar ponto sobre ponto, sem aumentar nada, tá? Agora, a gente vem aqui e vai embora, ó. Fazendo aqui ponto sobre ponto. Ó, aí, o que que a gente vai fazer? Nas correntinhas, que a gente tem quatro correntinhas, a gente vai fazer quatro pontos, ó. Um, dois, três e quatro. Porque eu fiz quatro correntinhas, então, eu tenho que colocar aqui. Só que o que que eu faço? Eu coloco mais um pontinho aqui. Só pra ajudar na cava, tá? Só pra dar uma aberturinha. Aí, eu venho e... Não é necessário, mas pode pôr um pontinho que não vai fazer diferença nenhuma. Venho ponto sobre ponto, ó, aqui. E aí, quando eu chegar lá na cava novamente, em vez de eu colocar quatro, que é os pontinhos, eu coloco um pontinho a mais, tá? Você poderia fazer igual do outro aula, assistindo todos os dias, tudo gravava o PDF. Entendi, Nilceira. Então, a gente fazia mesmo assim, né? Então, agora, a gente não tá mais fazendo. A gente tá meio... Não pode mais fazer. Ó. E aí, cheguei aqui, tenho quatro e vou colocar cinco, ó. Dois, três, quatro e cinco, beleza? Aí, eu venho e faço ponto sobre ponto, tá? E aí, agora, você vai seguir, né? As seis carreiras até embaixo pra poder dar o tamanho da camisa, tá bom? Entenderam, gente? Quem não entendeu, faz a gentileza de assistir novamente que vocês vão entender, ó. Daí, daqui pra baixo, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vocês vão descer aqui, ó. Já deu pra entender melhor, ó. Agora, vocês vão descer aqui, ó. Mais cinco carreiras, tá? Aqui. Ok? Eu vou cortar o fio que eu quero ensinar a gola e a manga, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar a manga, tá? A manga eu vou pegar aqui, ó. Pro lado de fora, o lado que for o teu direito. E vou achar um lugarzinho aqui e vou puxar o fio, ó. Peguei aqui na lateral, onde fica debaixo do braço. Se você quiser pegar aqui embaixo também, ó. Pra ficar aqui embaixo, você pode, ó. Em qualquer lugar que você queira aqui, você pode pegar, tá? Aí, você vem aqui, ó. E vai puxar o fio, ó. E você vai fazer um ponto em cada pontinho, ó. Então, vamos lá, ó. Coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui é mais dificinho de pegar o ponto, tá? Onze, doze, treze, quatorze e quinze. Você vai colocar quinze pontos em cada manga, ó. Vão vendo, ó? Coloquei quinze pontos. E aí, você vai trabalhar por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras de manga, tá bom, ó? E aí, você vem fazendo isso aqui, gente, ó. Dando a volta, fazendo sete carreiras de quinze pontos, tá? Vou fazer um pouquinho aqui, pra vocês poderem entender como é que faz a manguinha, tá? É só pegar os pontinhos ali, aonde tava a manguinha. Vou fazer mais aqui. Oi, Lídia! Tudo bem? Ó. E faço isso daqui, tá? Ó. E venho... Fazendo aqui ponto sobre ponto. Ficou bonitinho, né, Ana? Ó. E venho fazendo isso aqui, ó. Então, vocês vão dar sete voltas aqui, tá? Fazendo essa manguinha. São sete carreiras fazendo a manga, ó. Ok? E aí, você vai até ali, né, sete carreiras. Pode fazer oito, se quiser, mais comprida, tá? E aí, você vem fazendo, ó. Vou parar aqui também. Ó. Então, olha só, pra vocês terem uma ideia, gente, ó. Então, a nossa manga aqui, ó. Opa! É assim, tá? Então, vamos lá, ó. Olha o nosso casaco. Olha a nossa manga aqui. E olha onde que vai ser a outra manga aqui. Então, aqui é a gola, tá bom? Ó. Na parte de cima é a gola. E aqui, eu vou continuar ainda mais as carreiras desse lado. Deixa eu colocar o alfinete. Colocar em cima da mesa, pra as meninas entenderem aqui, ó. Tá? Tá certinho, diretor? Ó. Então, aqui, gente, ó. Tão vendo, ó. Opa! Fugiu de mim. A gola, a gola, a manga saindo pra cá, ó. Que é essa manguinha aqui. E a outra paradinha que vai ser aqui, tá? Então, olha só. Tão vendo, ó? A manga saindo e a outra manga pra cá. Vamos cortar o fio novamente pra me ensinar a gola. Porque ele tem uma gola também, ó. Então, olha só, gente. Nós vamos começar uma golinha aqui no meu casaco, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho... Começo bem aqui... E vou trazer o fio aqui comigo. Obrigado, Ana, de você chegar. Ó. Você gostou, Conceição? E vou vir aqui, ó. Então, em cada ponto da gola, em cima, pessoal, eu vou colocar um ponto baixo. Então, vamos lá. Ó. Um pontinho baixo, ó. E tô escondendo o fio ali. Depois eu corto, tá? Um pontinho baixo em cada ponto da gola. Cada alcinha de cima aqui, ó. Eu vou pôr um ponto. É, é o detalhe... Qual seria o detalhe da manga que você tá falando, Eula? A dobra? A dobra eu fiz depois. Eu só dobrei. Se for isso... Vamos ver. Eu não entendi. Vamos ver o que que seria. Ó. Eu tô fazendo a gola, viu, gente? Ó. Então, a primeira carreira aqui... A golinha. Pegando em todas as alcinhas aqui de cima, tá? Ó. Pra poder fazer essa golinha virada, ó. Presta bastante atenção aqui. Vim até o final. Cheguei aqui no final. Fiz o pontinho. Vou virar o trabalho. Isso é só uma bobrinha. Ó. Vou virar o trabalho. E vou colocar um aumentozinho aqui pra fazer uma beirinha, ó. Fiz uma correntinha. E mais um ponto aqui. Tá? Ó. Só pra poder virar. Então, pra ele poder fazer um biquinho. Aí, eu venho, ó. Ele já fez um biquinho, ó. Tão vendo, ó? Aí, eu venho e vou voltar até o final, tá? Aqui. E aí, a última carreira, eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou chegar lá no final. No final, não. Na última carreira aqui, que é no final eu faço retinho. E no começo eu venho e faço um aumento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra ficar um aumentinho em cada ponto, tá? Então, são três carreirinhas da gola, tá bom? Fiz a segunda agora aqui. Cheguei aqui no final. Fiz um pontinho, ó. Vou virar a golinha aqui. Virei. Uma correntinha. E um ponto na mesma alcinha, ó. Aí, eu venho e vou fazer a quarta, a terceira carreirinha, tá? Ó. Tão vendo, ó? Aqui. E aí, você vai fazer mais uma carreira. Não são três, tá? São quatro. Aí, você vem. Vai até o final. Vai chegar aqui, ó. Vai até o final e volta. Faz um aumentinho pra voltar e chega aqui até o final, tá? E vai ser isso daqui, gente. Deixa eu tirar daqui. Ó. Ele fica com um cantinho, ó. Tão vendo, ó? Um leve aumentinho aqui no cantinho. Então, são quatro carreirinhas aqui. Quantos pontos no total antes de juntar as mangas? Como assim o total que a gente começou? 22 pontos? Ah, você diz. Um ponto no total. Eu não vou lembrar, Sônia. Porque são cinco carreiras de aumento, né? Você vai ter que ver lá quantos que sobram. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Não era 25 que eu contei? Não. Nas cinco carreiras, não é. Ó. E ele vai ficar desse jeito, tá? Vocês vão arrematar e esconder o fio. Beleza, gente? Isso daqui é o casaco, ok? Eu sei que ele é um pouquinho chatinho, meio complicadinho de fazer. Mas assistam as aulas aí novamente. Dá uma olhadinha novamente no que a gente falou aí, ó. A manga, ele é assim, ó, tá? E depois eu só tenho que esconder esse fio. Só virar, tá? Essa blusa é muito belezinha, gente. É uma camisa, né? Ele tem uma camisa que vira aqui e a gente tem que pôr o botãozinho e esconder os fios, né? É uma camisa que dá pra tirar e colocar. Ok, gente? Cadê? São, diretor? 4,52. Gente, a gente vai fechar a aula agora 4,52. Porque temos uma professora que precisa entrar em 5 em ponto, tá? Senão a gente vai atrapalhar a aula dela. Então, pra amanhã a gente vai deixar o braço e o rabinho, ok? Porque a gente precisava falar bem da camisa hoje pra vocês entenderem. Então, amanhã, quando a gente começar a nossa aula, antes da montagem, a gente faz o braço e faz o rabinho, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.